Deja me roubar do coração Não se mexa, olha só, gente Ai, eu tô vendo a carinha dela Cala a boca, vamos botar na rua, cala a boca, cala a boca Será que eu posso colocar as mãos na sua sopa? É, por favor, mete a mão aí, tira isso do meu lugar Ai, mamãe, não pega, não pega Cara de escândalo, filha De plástico, né? De plástico, de plástico Ah, então já sei quem são os culpados Gilly, Alex e Luz estão de castigo, já pro quarto Mas papai, papai, não Não, 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 não tem nada de mais, não tem mais Isso vai ter gravíssimas consequências Desliga agora a câmera, Alex Eu sou o Gilly Não importa, desliga isso É uma lei desligar Agora, antes de irem Vocês vão pedir desculpas a Isabel Não, 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 meu amor, não precisa Não, claro que precisa, precisa sim Claro que precisa Eu não posso deixar isso assim Peçam desculpas Peçam desculpas Vão pedir desculpas Desculpe, Isabela Ah, não tem problema, crianças E depois eu tenho que admitir que isso foi... divertido Não, Isabela, não acoberta eles Para o quarto agora Vamos Sente-se Eu estou bem, muito obrigado Em que posso ajudá-lo, Sr. Lascurã Só vai levar uns minutinhos Eu quero saber quanto dinheiro a Ana te deve E por quê? Porque eu quero pagar a dívida dela Então, quanto a Ana te deve? Olha, Diego Eu vou te mandar a real A Ana é uma mina de ouro É, eu já sei disso Quando ela dança, a Chicago fica lotada Eu preciso dela, não sei se está me entendendo É, eu sei que o show da Ana é único e que... Único, como disse E me faz ganhar muita grana Muito mais do que ela me deve Eu não sei se está me entendendo Sim, completamente O senhor tem ela amarrada com essa dívida Como você é inteligente, amigo? Em outras palavras O senhor está explorando Ela assinou um contrato comigo É, mas esse contrato é uma armadilha É injusto Certislife, Diego De qualquer forma, eu quero dinheiro Mas não o seu E realmente eu tenho muito o que fazer Meus colegas vão te acompanhar até a saída Nelson, Tarcísio Aí, não encosta em mim Fala pra eles não tocarem em mim É melhor que você se comporte bem, Lascona Pelo bem da Ana Boa tarde, eu tenho um encontro às seis Ah, sim, o senhor é o Henrique Basurto, né? Sim, menina, sou eu mesmo O meu nome é Fanny Não importa, menina O seu chefe está... Em um momento eu lhe anuncio, senhor Henrique? Beatriz? Quando eu soube que você vinha, eu nem acreditei Tudo bem, pai? É, ele já chegou Tanto tempo que eu não te vejo E você está ótimo Tudo bem Muito obrigado E você também está ótimo E eu estou tremendo e suando Eu não sabia que trabalhava aqui Desculpe interromper o super encontro de vocês, mas o senhor Lascoran gostaria de vê-lo Obrigado Nos falamos depois? Claro, daqui eu não saio Claro É por ali, senhor Nossa Hashtag Você encontrou seu deus grego Ai, Fanny, ele não é maravilhoso? Como eu sempre digo, pra mim tanto faz Fora isso, ele é super soberbo Olha... E essa carinha aí de apaixonada, hein? Eu poderia dizer que você é a mulher mais bonita? Mas teria que colocar de lado as suas outras qualidades A simpatia, a bondade, a paciência e a inteligência Acho que tantos atributos não caberiam nesse cartão Com amor Diego Beatriz, dois cafés, por favor Como você sabe, sente-se, por favor Até agora, a Isabela estava trabalhando na vice-presidência Foi ela que recomendou você Nos conhecemos em Harvard, senhor Sim, 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 eu sei, eu sei E o seu currículo é excelente Você se encaixa no perfil exigido nessa empresa Obrigado, senhor Olha, Henrique, eu gosto de trabalhar duro Eu não gosto de pretextos, eu não gosto de pessoas que não são pontuais Eu exijo dos meus funcionários desempenho e dedicação Sim, claro Mas o que aconteceu com esses cafés? Beatriz Cadê os cafés, por favor? Eu acho que aquela garota que o senhor tem como assistente, a Fanny Não é muito eficiente, não é? Bom, na verdade ela não trabalha aqui na presidência Ela vai iniciar um programa de rotação em diferentes áreas Para decidir sua orientação profissional Ah, tem razão, dá para ver a falta de experiência E ainda por cima é um pouco mal educada, não é? Você acha? Ela é minha filha Ai, meu Deus Ai, para, para, para Ai, em que você se meteu, o bombom? Manoela, desculpa te interromper, queridinha, mas você está com... Com o Bruno, não está safadinha? É... Ai, não Como? Você sabe que o Bruno dá aquelas saídinhas super estranhas Ai, amiga, estou seguindo ele Não! O que você está fazendo? Pois é, e ele se encontrou com um cara muito, muito, muito estranho Assim, tipo um vilão Então você não sabe nada sobre o que ele está fazendo com esse cara aí? Não! Ai, mas olha só E eu estou achando que eu vou entrar lá É... A gente tem que descobrir isso de uma vez, né? E... Não, não, não faz isso, amiga, isso for perigoso Olha O que esses meninos estão aprontando? Peguei você! Ai, você assustou a gente, Ana Ai, o que estão fazendo, meus corações? A gente estava vendo o vídeo da aranha O vídeo ficou muito legado, é sério? Não, 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 não Não, não, não. Nós precisamos conversar muito sério sobre o que aconteceu no almoço. E eu quero que, neste momento, vão fazer um dever de casa. Rápido. Ai, Ana, cortou o barato. Vambora. E você, Sebastião, não tem dever de casa? Era pro meu pai fazer comigo, mas você sabe que ele tá no escritório. Oi. Trouxe isso do departamento de finanças. Vamos ver a cara dessa menininha rica quando ela ficar sabendo a verdade. Eu tenho que dizer pra Fania que eu sou casada e que eu tenho um filho. Eu não quero que ela saiba pela Tamara. Fania, eu posso falar com você? Do quê? Eu tenho uma coisa muito importante pra falar.